Música Olá, boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte USB. Hoje, dia 20 de abril de 2015 e olha, muita, muita coisa boa para você aqui hoje, viu gente? Não é isso mesmo, Josiane? Isso mesmo, gente. Hoje nós temos torcedores apaixonados pelos times, temos Conquista e Colo-Colo, Bahia, Juazerense, muita gente, muita coisa, muita coisa. Mas antes de qualquer coisa, vamos participar do programa, viu? Esporte USB, arroba USB.edu.br, mande seu e-mail, sua sugestão de pauta, seu abraço, a gente está esperando. E também segue a gente no Instagram, arroba Esporte USB. E agora, gente, tem um lutador de MMA Conquistência se destacando no país, viu? Como é que é, Josiane? É isso mesmo. Na madrugada de sábado para domingo, aconteceu o MMA Chotu Brasil 53, no Rio de Janeiro. O conquistense Luciano Benício foi o grande destaque da noite, vencendo sua luta por finalização no terceiro round. O atleta é considerado o melhor lutador baiano e um dos melhores da sua categoria no ranking nacional. Com apenas 22 anos, Benício já é dono do cinturão do Conquista Fight e do Império MMA. O jovem mora atualmente no Rio de Janeiro e integra a equipe do Nova União. Luciano se prepara agora para buscar um espaço no UFC. É isso aí, Benício. Parabéns e boa sorte que você entre logo no UFC, viu? E o fim de semana do esporte bombou tanto, Josi, que teve até jogo de rugby. Lá na Barra do Chó, se a repórter Jeanne Sampaio foi conferir. Uma bela manhã de outono com muito sol foi o cenário perfeito para a realização do Campeonato de Rugby 15, que contou com a presença dos adversários em Borés, da cidade de Vitória da Conquista, e Torux, do município de Porto Seguro. A abertura do campeonato foi realizada com a participação do time feminino de em Borés, mostrando a força crescente do rugby baiano e conquistense. É um esporte que vem crescendo muito ao longo desse último tempo no Brasil, principalmente porque vai ter as Olimpíadas, né? No Rio de 2016. Embora ele está crescendo, o feminino já é considerado elite mundial, né? Está entre os dez melhores times do mundo, né? O estádio Ouro Verde de Barra do Chóça serviu de palco para esse campeonato. As equipes mostraram raça e muita técnica. Para quem não está familiarizado, o jogo pode parecer confuso. Por isso, o juiz Bernardo Ordonés fez questão de explicar melhor as regras do rugby. A ideia básica do rugby é ir para frente, tocando a bola para trás. Pode parecer um paradoxo, mas é por isso que é bonito o esporte, né? A ideia é apoiar a bola na área adversária, né? Que é chamado try, que é o ponto máximo. É um esporte de contato, como não está vendo. Mas só pode sofrer contato quem tem a bola. Então quem tem a bola não pode sofrer contato. Isso daí já diminui muito o risco de lesão. O contato é sempre do peito para baixo. A partida aconteceu com dois tempos de 40 minutos e dentro de todos os padrões de um jogo oficial. Foi pegado e muito disputado. E as duas equipes se mostraram preparadas para a competição. O Torux participa de treinos semanais, né? São cerca de três treinos semanais. Treinamos no meio da semana e aos finais de semana. Variamos treinar em areia, em grama. Treinando também, mesclando jogadores jovens, jogadores experientes. Para ter uma base forte e também fazendo um trabalho físico forte. E que com esses treinos a gente vai se preparando aos poucos para o jogo. Cada jogo é uma caixinha de surpresa. Às vezes você espera uma coisa de um jogo e acaba sendo outra. Mas é isso aí. Imboréz e Torux não estavam para brincadeira. A cada minuto que passava, a disputa ia ficando mais acirrada. Mas no final de segundo tempo, os donos da casa que estavam na frente tomaram a virada. A galera de Porto Seguro acabou vencendo por 22 a 16. Tem um gostinho a mais. Na verdade, o Imboréz sempre no rugby tem essa irmandade toda. A gente nunca teve ódio ou nada disso. São nossos irmãos. Mas em campo, falando de competição, essa é a nossa primeira vitória com o Imboréz. Para a gente é muito importante isso. A ficha ainda não caiu. Lembrar que faltando dois minutos para acabar o jogo, a gente estava perdendo por um ponto. Então, o trabalho talvez de quase um ano podia novamente ser retardado. Então, tem um gostinho muito especial. Eu não vou abaixar a cabeça para uma derrota. Porque cada derrota é um aprendizado. E esse aprendizado vai gerar uma vitória. Então, não vou desmerecer o time Toruques. Eles jogaram muito. Foi um jogo disputado. Foi um jogo bonito. E é isso que importa. O rugby é assim. No final da partida, os integrantes do Toruques fizeram um corredor para abrir passagem e homenagear os adversários. Com muita animação, o time de Porto Seguro comemorou a vitória. E o futebol amador de final de semana bombou. Pelo campeonato municipal da LCTT, o Santos perdeu para o SM por 2x1. O BM venceu o Conquista também por 2x1. E o Comercial perdeu para o Vila da Conquista por 1x0. Vila Nova e Moicano empataram em 2x2. Mesmo placar do confronto entre Maru e Bangu. Por fim, teve a vitória do Botafogo em cima do Grêmio por 3x1. E nesse fim de semana, também teve a abertura do campeonato municipal de escolinhas de futebol. É isso mesmo. No Edvaldo Flores, a escolinha União goleou a Astro por 7x1. Logo em seguida, a Planeta Bola venceu a Guarani por 2x0. No Murilão, a escolinha Brasil venceu a Juventude por 4x0. E a Águia de Ouro goleou o Periquito pelo placar de 5x0. Para fechar a rodada, teve um empate em 1x1 entre Projeto Semear e a escolinha 7FC. Pela Copa Creche, o Santa Helena empatou com os Birigidis em 1x1. O Casas Ferreira perdeu para o Vila Bonita por 3x0. O Campinhos venceu a Morada dos Pássaros por 1x0. E o Desportivo venceu a Ponte Preta por 2x0. É muito jogo. Ufa! Ufa! É muita coisa nesse final de semana de vitória da conquista. É isso mesmo, gente. E no próximo bloco tem o UFC, tem balé de im. Muita novidade. Não sai daí.